Olá, você vai assistir agora uma dica retirada de um dos episódios da Oficina 24 Horas comigo, Dr. Carro. Espero que você goste e dá aquele like, compartilha, ajuda bastante. Flávio, meu querido, você tá de cabelo cortado, só por isso que ela chamava você de Paulo Nicolas lá. É, aí o pessoal tava reclamando, já tive que dar uma parada, tá terrível, né? O Titãs, né? Ó, se ele tivesse falado que eu parecia o Paulo Nicolas, mas na década de 80 eu tava bom, né? Que? Você lembra quando ele dançava no Chacrinha, no começo da banda do Titãs? Eles, quando iam no Chacrinha, você sabe disso, eles iam no Chacrinha, aquele programa lá do Barbosa, né? Uma coisa assim. Você é dessa época, é? Não, não, meu pai me contou. E como era uma bagunça de gente na hora do show, na apresentação, eles inventaram de dançar pra poder se destacar. Eles botaram uma camisa branca, uns símbolos que pareciam coisa de música, tudo. Você precisava ver esses caras dançando, parecia uma asmola humana. Cara, era hilário. Pra época era hilário. Pra época era bacana, mas pra gente, nossa, cara, se você fosse aquele cara eu ia te zoar agora. Mas vamos lá, então. Vamos lá. É Corsa Classic. Exato. Sintoma? Então, esse carro chegou de guincho, tá? Chegou sem funcionar e a primeira coisa que a gente fez foi identificar qual combustível que estava sendo usado no carro. Porque é muito comum as pessoas trocarem de combustível, não andarem a quantia correta e fazer a flexibilização do veículo, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi identificar o combustível. Realmente estava acerto com gasolina, como a cliente mencionou. Entramos com o aparelho e verificamos que ele está 50% álcool e 50% gasolina. Fizemos a flexibilização forçada via scanner. Fizemos o carro funcionar. Traduzindo, você apresentou pro computador do motor do carro qual é a quantidade real de combustível, que seria a relação ar-combustível, ou o famoso AEF. Então, o carro tem a função de interpretar o volume de combustível, ele estima o volume de combustível e altera a quantidade de injeção, pra andar com álcool e gasolina, ou até misturado. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você quer te interromper. Falar pra galera se pode ou não misturar. O pessoal fica nervoso porque tem flex. Então, eu posso usar só gasolina, só álcool, eu posso misturar? Conta pra galera. Pode, você pode usar só álcool, só gasolina, ou mistura os dois. O sistema vai identificar automaticamente. E a gente sabe que o álcool, ele tem uma proporção ali de nove partes pra... Nove por um e dois por um, né? Exatamente. E gasolina, treze por um, certo? Álcool nove por um. Então, a gente sabe que o álcool tem que ser uma quantidade maior pro carro funcionar bem. E como o carro tá com gasolina, isso gerou um excesso, né? Que o sistema tava interpretando. Vamos descobrir por que que ele tá fazendo isso. Por que que ele tá identificando que tem álcool no tanque, mesmo tendo gasolina. Vamos dar uma olhada? Ó, a gente tá com o scanner ligado aqui. Aí esse verde aqui, e a gente vai lá. Você tá comunicando com esse equipamento que tá ligado no carro sem fio. Exatamente, esse equipamento é wireless, né? Então, qualquer posição que ele tiver na oficina aí, a gente consegue... Então, vamos lá. Olha, se a gente for primeiro aqui em código de falha, vai aparecer aqui sonda lambda banco 1 sensor 1. Aí ficou meio óbvio, né? Que o problema seria esse. Mas antes da gente fazer uma substituição, a gente vem aqui, é legal ver aqui em valores reais, tá? E achar o sinal da sonda aqui. Então, vamos descendo aqui. Então, nós temos aqui ó, tensão da sonda lambda banco 1 sensor 1. Que seria a sonda de regulagem. Ela que vai ser responsável aí pela... Para o pessoal entender, tem carro que tem dois sensores de oxigênio. Um antes do catalisador, que é para o motor se regular. Sim, que é essa aqui. Que é essa daí. Sensor 1, banco 1. E o sensor 2, banco 2, é o que vai após o catalisador, que é só para controlar a eficiência catalítica da peça. Ou seja, para evitar a poluição se ela pifar. É, no caso, aliás, é sensor banco 1, sensor 2. É, desculpa, me confundi. Como eu acabei de me confundir também ali com... Banco 1, sensor 2, é. É porque ele usa a mesma alimentação, por isso que é o mesmo banco. Exato, exato. Então, vamos aqui ó, vamos selecionar aqui, banco 1, sensor 1, que seria o sensor antes do catalisador, que seria então, como você falou, o sensor de ajuste, o sensor de regulagem, tá? E aqui ó, opa, travadinho aqui. Aí a gente tem aqui ó, sensor, sonda lambda, banco 1, continua sendo banco 1, porém sensor 2. Vamos aplicar ele aqui. Se fosse banco 2, só que se querer cortar, seria o caso da Vortec, que ia separar. Se fosse um motor VC. É, um V8, que vai ter mais de duas sondas, aí você vai ter um outro banco que junta as duas sondas. Exato, exatamente. Ok, selecionei esse daqui, vou dar aqui ó, curso tempo aqui ó. Esse scanner aqui, ele possibilita isso daqui, é uma coisa bacana, tá? Pra você ver sinais assim, é um recurso bem bacana. Modo gráfico, né? Exato. Ok. Então a gente tem aqui ó, esse grifado em vermelho, é o banco, é a sonda, o sensor 2, tá? Que tá após o catalisador. Repare aqui ó, que ele tá numa linha reta, indicando pro catalisador, já tá aquecido e já tá operacional, tá? E aí você tem esse gráfico azul, que seria aqui ó, sonda lambda, sensor 1, tá? A tensão da sensor 1 aqui, da senha. E repare que ele tá dando uma mistura, pra gente aqui, uma mistura pobre, porque ela tá mais embaixo do que pra cima aqui ó, fica um tempão aqui embaixo. Você pode fazer um favor? Põe o dedo na tela pra mostrar pra galera, pra eles, senão eles talvez não enxerguem o mouse. Ah, sim, ó, certinho no mouse. De vez em quando ele dá um pico aqui ó, mas na maior parte do tempo, a gente percebe que ela tá embaixo aqui ó, indicando uma mistura pobre. Consequentemente, com esse tipo de informação, o módulo vai interpretar que o carro tem álcool no tanque e vai flexibilizar ele, ou vai ajustar o carro pra álcool. Mesmo a pessoa tendo gasolina lá no tanque. O que vai acontecer? Chegando no outro dia, o carro não vai pegar, tá? Então essa sonda aqui já tá irregular o funcionamento dela. Porque ele vai injetar combustível demais, porque gasolina tem um poder muito maior, se injetou demais o carro pega afogado, ou o carro, por exemplo, se tiver em um lugar frio não vai injetar. Sim, sim. E ele pode até acionar também o sistema de partida frio, que é aquele reservatório de gasolina lá perto do motor, né? E injetar gasolina, além do combustível que tá vindo do tanque, injetar mais gasolina ainda no sistema de partida frio. Olha só o que acontece com a sonda, ó. E agora há pouco a gente tá vendo... Tá travando bonito mesmo, ó. Tá, olha só. Tá travando bonito. Então a gente vai fazer a substituição da sonda, tá? E depois a gente vai ver como é que vai ficar o funcionamento. Então pra traduzir pra galera, sinal azul, galera, tinha que tá trabalhando. Sim. O sinal vermelho, ele é estável mesmo aqui embaixo, porque é um sensor que vai depois do catalisador só pra monitorar a função catalítica, ou seja, pra evitar gases, poluentes e tal. Então o risco vermelho, ele vai ser estável. Mas a dica até, que o Flávio tava comentando comigo, é que quando você for fazer esse teste, deixe esquentar. Senão você vai ver o sinal do pós-catalizador dar uma trabalhada e ele vai começar a ficar meio doido, né? É, você pode achar que o catalisador tá com problema, mas tem que ter calma, espera ele atingir a temperatura ideal de trabalho, né? E daí ele vai começar a estabilizar. Ou seja, muita gente por aí fica tentando trocar a sonda pra ver se resolve. Se você entra aqui no equipamento, tem essa função modo gráfico aqui, acabou, você mata, olha, querendo dar uma enganada. E aí aqui também tem essa função zoom, que você pega e muda aqui o tempo aqui, você pode deixar ele mais, olha só. Ah, olha aí que bacana, hein? Fica mais sensível, né? Mas aí vamos trocar o sensor agora e mostrar novamente como que vai ficar o sinal desse sensor pré-catalizador, o sensor de regulagem do sistema de alimentação do combustível do motor. Então aqui, esse é o famoso sensor de oxigênio que você tirou agora. Bacana. Sabe o que eu já peguei? Esses carros batem, quebram ele aqui, igual o Fiat Derrick que você comentou outro dia, e amassa, fecha curto, além de estragar o sensor, estraga também a unidade de comando. Ali, essa aqui é a peça nova. Exato. Bom, dá pra você tirar aqui pra galera ver a diferença entre a nova e a velha? Porque assim, sensor de oxigênio, tem um pessoalzinho que acha que pode pegar o sensor de oxigênio e passar no ultrassom pra limpar, olha só que loucura, cara. Eu já ouvi falar isso também. Já ouvi falar isso aí também? Vamos ficar lacrado aqui. Ah, antes da gente chegar a esse ponto aqui, eu queria mostrar uma outra função aqui do aparelho. Posso te mostrar? Claro, a galera adora. Então, a gente já identificou lá que o problema é a sonda, certo? Tudo bem. Estamos com a peça aqui na mão. Eu tenho uma função legal desse scanner aqui, que você pode também ter uma literatura, você ter um banco de dados aqui relacionado aos componentes do carro, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em diagnóstico, a gente estava aqui em memória de erro, certo? Tudo certinho. Ok. A gente já fez o teste, a gente já sabe que é a sonda. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa tecla equipamento aqui, nesse ícone equipamento. O que ele vai fazer? Ele vai me puxar tudo que a bosta conecta para esse carro. Tudo equipamento que a gente for. E isso daí é bom, porque a gente já teve problemas aqui de receber, por exemplo, um carro que o problema era a sonda, tá? A sonda não estava trabalhando. E a gente retirou a peça, a peça aparentemente original do carro, né? Conector, tudo original. E a numeração da peça não correspondia ao que realmente eu uso no carro. Então, por isso que a gente usa bastante esse software aqui, porque a gente já viu bastante o carro vinha aqui com o sensor MAP, que não é do carro e tudo mais. Mas vamos lá. Então, vamos vir aqui, ó. Sistema de combustível A. Sistema de ar combustível, que é o que a gente está trabalhando, tá? Aí tem aqui, ó. Sonda lambda. Sonda de regulagem. Sonda lambda de regulagem. Sonda de regulagem lambda, tá? Tem ela aqui e tem a numeração correta aqui, tá? No caso, hoje aqui, a gente vai usar essa de baixo aqui, ó. que é a sonda de regulagem, tá? Lambda universal. Repare que ela já dá o código pra mim aqui, ó. Já dá o código pra gente, tá? E a peça que a gente está aqui, não sei se você consegue pegar. Tem aqui a numeração, ó. É, é a mesma que está ali. É a mesma que está ali. Então, eu sei que se eu aplicar essa peça aqui no carro, vai estar correto, né? E tem uma outra coisa legal. Ó, é... Existem várias sondas, vários seletores, vários tratamentos de fio aí no mercado. Então, pra você não ter uma infinidade de peças, uma infinidade de produtos no estoque, a gente aqui tem duas sondas, tá? A gente pode usar essa daqui, que seria uma sonda que ela vem com o conector original do carro. Pra chegar, abrir a laje e aplicar, tá? Essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Vou abrir a embalagem aqui, tá? É uma sonda universal, tá? Aqui, ó, o funcionamento dela não vai mudar, vai ser a mesma coisa. Porém, ela vem com o conector universal aqui, tá? E você aproveita o conector do carro. Vou mostrar pra vocês a imagem aqui no próprio computador, ó. Então, a sonda aqui, ó, 602 no final dela. Vou clicar em imagens aqui, ó. Ela vai aparecer pra mim exatamente a imagem do produto que eu tenho aqui na mão. Mais uma confirmação pra não ter erro. É, exatamente. O conector aqui, eu acho que tá na embalagem, mas tudo certinho. E eu sei que essa peça do teu carro, essa peça é específica pra esse carro. Eu vou colocar ali, eu não vou ter problema de flexibilização, eu vou poder entregar o meu veículo com segurança pro cliente. Ou seja, a partir desse momento o carro flex passa a receber a informação correta da quantidade de oxigênio, então, se sonda lambida, é o sensor do oxigênio. Nisso, ele vai definir se tem muito ou pouco oxigênio e vai conseguir definir o mapa de injeção correto pra trabalhar com aquele combustível que tá no tanque. Então, a galera pode colocar o combustível que quiser, no volume que quiser, desde que seja álcool e etanol, e vai sursa. Esse conector aqui, ó, você pode abrir pra galera ver, Lilo? Claro. Deixa eu tirar. E aqui a dica é não solde os fios do sensor de oxigênio. Sim. Esse conector é prático, tá? Deixa eu dar uma brilha aqui. Vem essas pecinhas. Essas aqui são as vedações dele. E aqui, ó, é muito prático. Simplesmente você retira aqui, tem uma rosca ali. Você pega o fio. Você passa aqui primeiro, né? Tem um... Ela vem um... Ah, vem um pai dos burros aí. Não tem... Tem um procedimento aqui pra você fazer... Uma coisa mágica agora. Pode virar do outro lado? Pra galera que vai estar... Não, do outro lado mesmo. A... A cor dos fios. Isso, porque, ó... Isso daqui é um negócio muito legal. Sabe que eu tinha um desse daqui colado, classificado e colado na parede? Porque o pessoal, às vezes, abre as caixinhas pra ver se a sombra é daquele... E perde esse papel. Então, quando você pega um Toyota, pega um Honda, pega um Renault e a fiação não tem esse padrão comum aqui, ó, dois brancos, um preto e cinza, você tem a literatura aqui pra você fazer a conexão dos fios coloridos com esses seus padrões aqui. Exatamente. E aqui fica fácil, ó. Tem o sinalzinho de mais, né? Aí, que seria o sinal pro módulo. Aí, esse sinalzinho aqui seria o aquecimento, tá? Os dois fios de aquecimento e o negativo aqui pro módulo também. E aqui você faz a conversão, tá? Aqui, X-cor com o X-cor do fio aqui, dessa coloração padrão aqui. Então, não tem erro. Pode pegar outras montadoras, você vai nadar de braçada. Exatamente. Tem aqui a cor cinza aqui, né? A cor preta aqui que é o sinal pro módulo aqui, né? Eu queria lembrar uma coisa pra galera também. Gente, o sensor de oxigênio planar, não pega o planar e coloca pra carro que usa aquela pinga, aquela... Convencional, né? Convencional. Nem é convencional no carro flex. E tem que tomar cuidado com uma coisa. O pessoal tá colocando o sensor de oxigênio universal, peraí, é universal pra uma gama de veículos. Se você tem oxigênio universal, não dá pra 100% das frotas. Exato. Nesse caso, a literatura tá dizendo que esse código de sensor universal dá pra esse carro. Se aplica esse carro. Isso. Pode ser que esse sensor em alguma aplicação não seja nem oferecido, seja oferecido só o componector. Então, tem que tomar cuidado. Não é pra todo mundo também. A gente tem no estoque aqui 10 tipos de sondas universais. Então, não é uma sonda universal pra tudo. Isso é macho. A gente tem a sonda universal aqui, essa do final 602 que aplica nesse carro. Tem o final 615 que aplica em Renault ou outros carros. Então, assim, não é porque universal generaliza pra tudo. É universal porque ela tem um range de trabalho. Mas tem cara de auto peça vendendo a universal pra 100% da prótora. Um código só de universal. Tem, tem. Outro dia você estava me falando até sobre velas sobre velas de carro GM aquelas que tem o eletrodo baixo e tal. E esse software aqui também ajuda a gente porque quando a gente vê aqui, vamos olhar aqui um pouco mais assim o sistema de ignição. Então, vamos lá. Sistema de ignição incandescência. Aqui a gente tem a vela ele forma pra gente também aqui, vou mostrar aqui com o dedo, a vela correta aqui pro carro. Ele me dá conversão também. Se eu coloco aqui, ele me dá aqui comprimento da vela, o altura do eletrodo, ele me dá várias informações aqui que são importantíssimas pra gente não aplicar vela errada no carro. Você estava me falando outro dia que estão aplicando vela errada também em carro GM, não é isso? Sim, que queima a unidade de comando, pisca a lâmpada de injeção, não gera código de erro, o carro não falha, até o momento que o cara vai dar partida e o carro não pega mais. Foi ver, colocaram uma vela de carro a gasolina num carro flex, ou seja, usava o eletrodo rebaixado e colocaram aquela do eletrodo longo, com resistência, índice térmico totalmente diferente. Na minha opinião, criou um arco voltaico porque sem a resistência criou uma transicleta magnética, a unidade de comando ali igual a gente viu aquele carro unidade de comando é no copo do motor, só que a gente sabe que era interessante, andando com o carro piscava a lâmpada, na oficina não acendia a lâmpada, mas se você andasse com o carro com o capô aberto, parava o defeito, fechava o capô, acendia a lâmpada, andava o capô fechado, acendia. Por causa da interferência. Eu só matei porque eu tive que fazer um diagnóstico de defeito de suspensão nesse mesmo carro e eu abri o capô do carro, eu sentei em cima do paralama, pedi pro meu amigo ir dirigindo o carro numa rua de paralepípedo e ele falou assim, cara, achou o defeito da suspensão? Eu falei, achei. Ele falou, eu achei o da injeção. Eu falei, por quê? Porque você abriu o capô e parou de pisca a lâmpada. Vela aplicada errada. E sabe onde tem o Enos? O mecânico pediu a vela certa, o estoiquista entregou errado. Então, quando você receber a peça, você confere de novo. O que maldito homem que confia em outro homem. É verdade. E... o que às vezes acontece, a pessoa está procurando alguém honesto para trabalhar no carro. Mas o que existe também é muito despreparo. Então, assim, quando você tem um carro que estragou por si próprio, não é tão difícil fazer o diagnóstico. Agora, quando é um defeito colocado, você colocou uma peça errada no carro, para depois a outra pessoa descobrir isso, que vai gerar coisas malucas no carro. Esse trabalho que te deu aí é coisa de maluco, né? O caso colocou uma peça errada no carro. Então, toma cuidado, usar os catálogos eletrônicos, as coisas disponíveis aí para fazer um bom serviço. Para fechar essa dica, sempre que tirar uma vela da embalagem, passa o cálibre no eletrodo. Porque, o transporte, o estoquista, o cara da auto peça, pode deixar essa caixinha cair no chão, voa a vela para todo lado e essa vela bateu o eletrodo e fechou. E eu já vi muita gente ligar para mim e falar assim, pô, cara, coloquei um jogo de vela aqui e esse jogo de vela não presta. Ele falou, peraí, você mediu o eletrodo? Não. Não precisa medir? Falei, cara, mil coisas acontecem no mundo, não importa a marca da vela. É, o da fábrica até chegar na mão do aplicador passou na mão de um monte de gente, né? Passou na mão de estoquista, passou na mão de avião, de carreta, de barco, não, passa o cálibre, beleza? Legal, vamos instalar aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vamos. E tem um diferenciamento de cor de fio, A gente tem dois fios brancos, que são a resistência de aquecimento na sonda, o preto que é o sinal com o modo e o cinza que é o aterramento aqui. Essa aqui, ó, já tem uma diferenciamento. Então, vendo a tabela aqui, ó, a gente sabe que tem um roxo, tá? É o positivo pro aquecimento, o branco é o negativo pro aquecimento, seria aqui, né? E aqui o preto com preto mesmo, que é o sinal, e o cinza com cinza mesmo. Só fazer a ligação aqui agora, tudo bem. Pega, passa a pecinha pra cá. Abre um pouquinho o fio. Isso aqui é terapia, viu? Tá tranquilinho, você pega isso aqui, já tá um... É, isso até relaxa, até. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e tranquilo. Tá claro. Isso conectou o show até porque depois ele veda, né? Sim, ele tem as borrachinhas aqui, veda, ela é... o padrão original, né? não tem... Nada de pito isolante que vai derreter, que vai encher de água, nada, nada. Isso é porque a galera não sabe que o estanho ele é resistivo, ele cria resistência no sinal. Ele atrapalha o sinal, né? Sabe o que é bacana também? Que o ácido aquele ácido que limpa do estanho? Sim, aquela pastinha que escorrega pelo fio aqui, ó, do sinal, do sinal e vai estragar o elemento, o sensor aqui dentro da solda. Tá vendo isso, cara? Meu, informação top essa, hein? O pior de tudo é que o ácido escorrega e ataca aqui o sensor tonar. Isso que é a grande sacada de você não usar estanho ou fluxo de solda, né? Que é a pasta, né? Legal. Ela é ácida, né? É. Eu já ouvi falar isso daí também. Bom, como a gente nunca soldou o fio, a gente usa os conectores até porque é muito mais prático, vamos ficar perdendo tempo com... Você já viu uns outros conectores que vêm que é um que você tem que amassar, que você põe um negocinho em cima? Não tem nada a ver. Isso aqui é um conector ninja, né? Exatamente. Aquilo lá dá mal contato, né? Se você quer não ter retorno na sua oficina, quer fazer uma coisa de qualidade pro seu cliente, você já vai direto numa coisa que resolve de uma vez só. Faz essa facilidade de comprar a sonda certo e tal, né? Daí a pessoa pede pra mim montar pra eles. Eles falam, monta aí pra mim, vai. Eu sento ali monta aí e monta. Levo... 10 minutinhos. Tá bom. Sabe que uma vez eu levei uma... Eu tinha uma XT Atenere, 600. Levei pro cara colocar os adesivos na lateral. Ah, as laterais que adesivam bonitinho, sabe? Aí eu virei pro cara e falei, você coloca pra mim? Ele olhou pra minha cara e falou assim, tô afim não. Porra na cara, assim, meu. Tô afim não. Que legal, eu comprando tudo dele as peças. Ah, fazer o que, né? Não, foi sincero pelo menos. Mas no final ele colocou, cara. Ele passou... Quer dizer, eu tentei colar não deu certo, né? Um jogo daquele adesivo. Aí ele chegou passou água, detergente aí deslizou o adesivo e falou, ó, deixa secar que daqui a pouco fica bom. Falei, ó, é que danado. E eu me matando pra colar esse adesivo e o adesivo não parava pra ver certo. Fazia bolha. Tudo tem que ser... Tem o jeito certo, né? Como diz o Nilson, né? Tem o meu... Tem o jeito certo e o meu jeito. É. Da onde é isso, cara? O Nilson? O Nilson é instrutor da parte de diesel lá, é consultor, técnico, assim... É... Cara, o cara é ninja. Ninja na parte do Nilson, assim, é um monstro, sabe? Impressionante porque o cara tem conhecimento. Só que ele é autodidata e ele mesmo cria os... Não, essas pérolas ele vai pegando das viagens. Um cara muito viajado. O cara viajou pela América Latina, pelo mundo inteiro, trabalhando. E assim, ele tem cada história mágica pra contábil que você estoura de rir. É fantástico. Ele é um técnico absurdamente top. Ele é hilário, cara. Ele foi lá pra... pra... pra Europa com a gente, né? Muito legal. Tá bacana. Eu tomo cuidado aqui pra ele não... não ficar no meio da rosca, ó. Ó. Aí que é pra suar a rosca aqui, tá tranquilo. Bom, aí é só vim. Sente. Top, hein? Trampo bonito, hein? Nada de fita isolante de remenda. É um negócio show, né? É, eu gosto de usar o conector bem próximo ao conector original aqui. Tá? Não é bom cortar o fio da sonda aqui perto, não. Fazer aqui o comprimento original. Daí lá vem umas fitinhas aqui. Você prende lá de uma maneira adequada lá no carro. Isso que é bacana. Perfeito. Agora vai pro carro? Isso aí. Vamos lá no carro. Vamos conferir aqui a criação. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certinho. Vamos lá. galera, agora é a hora da montagem do sensor de oxigênio vulgo som da lâmbida que vai montado bem aqui, ó. Tá vendo? naquele buraco. Se você olhar lá no fundo você vai ver na cerâmica cerâmica do catalisador lá, ó. Parece uma colmeia e tal. Um pouquinho ruim de mostrar porque tá bem longe. mas vamos lá. Vamos montar esse bichão aí. Aquela luvinha básica, né? É. Aqui ali é quente, né? Uma proteção aqui. Tinha na última hora, né? É exato. Deixa eu mostrar pra galera essa melequinha que tem na rosca aqui, ó. Ah, sim. Isso que já vem aqui que é um antitravante e é uma pasta térmica também e tal. Tudo bonitinho, né? É. Se você pisar na frente e for retirar ela não vai travar a rosca lá, né? E não vai oxidar, né? Sim. Bacana. Isso é um diferencial absurdo, né? Sabe que eu já vi nego tirar tirar a sonda do lugar e montar assim pra passar isso aí, né? Ah, é? Já vi isso daí mas eu dei um pulo e falei, ó, para com isso daí. Pode passar. Vem de umas bisnaguinhas disso daí. É difícil de encontrar mas tem, né? Tem, né? Os caras... É um saquinho com 50 bisnaguinhas. Abriu tal e bate a bisnaguinha lá e fica show. Ah, mostra essa ferramenta que tem o corte lateral tem gente que não sabe mas a ferramenta é uma ferramenta adequada pra tirar o sensor de oxigênio porque o fio consegue passar aqui, viu gente? Isso é muito importante tem que ter. Exatamente. Só ela pode danificar amassar ali, né? Depois manda a peça pra garantia e não vai dar garantia não vai dar certo erro de montagem, né? Vou pegar agora aquelas fitas vou prender ela vai ficar bacana Como dizem, né? O diabo mora nos detalhes, né? Uma fitinha, né? Amarra gato fita relíquia como queira e você tem a peça fixada do jeito certo sem forçar os conectores tudo e depois Só cortar as pontinhas aqui dela vai ficar maravilhoso Sonda pendurada no lugar vamos então ver Vou sair aqui daquela parte de peça que a gente estava e vou voltar aqui pra parte de scanner legal vamos lá vamos apagar aquele erro lá que a gente já tinha visto anteriormente apagar a memória de erro aqui a memória foi apagada vamos botar o carro pra funcionar agora vamos ver como é que ficou o funcionamento deu partida naturalmente cortou a alimentação dos canas exatamente corta de novo só dá um continuando aqui que ele já entra de novo a gente está conectando vamos lá valores reais até o cheiro do escapamento do carro já mudou pena que isso não pega aí no vídeo né mas é a câmera que não é boa se a câmera fosse boa prestasse ela pegava o cheiro então tensão tensão 2 vamos ver os dois aqui olha e repara que a gente acabou de dar partida no carro e olha só o sinal da sonda sinal muito bom aqui já e a sonda 2 após o catalisador trabalhando inoxidamente aonde ela teria que ficar estática numa leitura só só que o catalisador não esquentou ainda exatamente isso comprova que esfriou ali você veja que mesmo com o sistema frio as sondas já estão trabalhando já elas trabalham como se as duas fossem iguais porque elas são iguais só que como uma está após o catalisador quando ele começar a catalisar a vermelha vai virar um sinal linear ali exatamente aos pouquinhos a gente vai ver que ela vai começar a endireitar vai parar essa senoide e ela vai começar a ficar reta então galera a segunda sonda trabalha numa leitura fixa a não ser que o catalisador esteja morto se ele estiver morto você vai encontrar a segunda sonda trabalhando que nem está vendo aqui exatamente quando ele começar a catalisar ou seja a peça esquentar você vai ver que o sinal vermelho vai mudar e o azul que é a pré pré-catalizador continua trabalhando normalmente foi aquilo que você falou inicialmente lá né então tem que tomar cuidado para não condenar um catalisador erroneamente aí porque tem que esperar ele atingir a temperatura de trabalho ou seja a galera fala como que tem esse catalisador ué se for um carro já o OBDBR2 ele vai ter uma sonda após já tem uma sonda trabalhando para te dizer se o catalisador está catalisando ou não exatamente imagina as próximas impressões veiculares se os caras começarem a ligar a scanner não precisa nem de analisador de gases aqui já vai pegar a luz onda já acende lá no painel já era e aí para falar da luz os carros tem duas luzes de anomalia uma para a injeção e uma para a antipoluição sim que é aí que ela berra exatamente o carro por exemplo da GM tem alguns carros que usam uma luz que é uma chavinha e tem uma luz que é a luz da injeção eletrônica propriamente dica e aquela luz da chavinha você consegue verificar ela com scanner também mas ele não interfere no sistema de poluição por exemplo sistema de partida frio por exemplo aquela eletroválvula com problema ela não vai acender a luz da injeção ela vai acender a luz da chavinha lá parece uma chavinha de boca amarelinha que o pessoal até confunde com revisão não mas é aquela luz lá você sabe que eu tenho uma conclusão quanto a isso sim você está falando aí eu já lembrava disso ao contrário que a da injeção passou para a antipoluição e a chavinha se tornou da injeção sim então eu teve um isso virou um embrólio de duas lâmpadas eles poderiam ter feito um ecrã por exemplo que na linha feijô com o ecrã estampa antipoluição escrito porque esse papo de duas lâmpadas é muito certo vai me dar mal na cabeça aquilo ali teria que ter um computador de bordo ali alguma coisa para estar escrito um ecrãzinho ali uma telinha de cristal líquido fica a dica aí quem sabe eu até troco de carro se você já me colocar isso daí doutor carro uma outra coisa que é bacana falar é que a sonda lâmida depois de um tempo ela começa a envelhecer então quando ela começa a envelhecer ela começa a dar uma leitura errada você vai ter um alto consumo um consumo elevado de combustível e a gente costuma falar para os nossos clientes quando vai trocar uma peça dessa ela puxa mas é uma peça de mais de 200 reais porém a economia que ela vai fazer de combustível no carro vamos dizer assim cinco tanques de combustível ela já paga a peça depois daí para frente é só economia ao contrário se a pessoa insistir ficar andando com o carro gastando gastando não vai ter fim nunca então gasta um pouquinho resolve o problema do carro e dali para frente é só economia é só lucro exatamente o próprio combustível vai pagar a peça com a economia de combustível que ele vai ter porque a economia de combustível é brutal quando o sistema está funcionando vamos dizer assim a sistema de injeção eletrônica bem regulado ele é muito econômico mas o sistema de injeção bagunçado é pior que um carro carburado sim verdade até porque a injeção eletrônica ela não visa primeiramente o consumo ela visa emissão de gases poluentes tanto que tem carro que faz 1.0 que faz 11 por litro você pega um Escort 95 aquele Rob que fazia 14 você faz mas como que tem carro 1.0 carburado que é mais econômico sem falar em cavalos de motor e tal simplesmente porque a injeção eletrônica ela visa emissão de gases poluição não propriamente dita consumo claro que consumo eficiência por exemplo hoje você não vai pegar um carro que vai ficar atropelando o giro não você faz uma só instalação acelerador a programação baseada no que você pediu ela vai primeiro pensar em poluição ela vai pensar em proteger o motor para depois entregar aquele giro louco que você pediu que você meteu para o acelerador exatamente a coisa mudou muito a galera precisa estar sabendo como as coisas funcionam porque não dá mais para ficar trocando pés e aproveitando enquanto o transidor está esquentando eu recebo muita ligação do Brasil inteiro eu já testei tudo é uma afirmação eu testei tudo testei bobina testei cabo testei sensor de rotação testei sonda tá mas qual que está o sinal do sensor de rotação ah eu não sei você não testou não troquei não peraí é ter um teste trocar para ver se resolve beleza mas testar mesmo testar isso aqui antes de trocar você viu o defeito sim exatamente aí bacana exatamente então já está funcionando há algum tempo aqui e a gente percebe que a sonda 2 ela praticamente está copiando a sonda 1 tá então agora que a gente tem as duas ondas aqui operando normalmente pode apresentar aparecer aqui um problema de catalisador aqui porque a sonda 2 é teria que tá ficando linear é mas vamos deixar esquentar aí uns 10 minutos é o que eu vou fazer eu vou acelerar um pouquinho o carro ali pra ver se ela se esse catalisador reage depois a gente deixa na marcha lenta e vamos ver como é que ele se não reagir catalisador também exatamente às vezes a pessoa vem aqui com uma luz de injeção acesa e você tem um sensor de oxigênio que seria a sonda lambda 2 com defeito aí você faz a substituição faz todos os procedimentos normal tudo na hora que você põe o carro profissional normal tudo ok aí a sonda a luz aparece de novo e indica lá catalisador a pessoa poxa não resolveu o problema do carro agora a luz está acesa de novo só que quando a gente tinha a sonda lá que a gente chama até de dedo duro que é a sonda que identifica o funcionamento do catalisador com defeito a hora que você coloca ela funcionando pra valer uma sonda boa ali aí sim ela vai monitorar o catalisador se o catalisador tiver com defeito realmente vai aparecer lá ela apenas denunciou algo que a outra sonda não estava denunciando o que você comentou que a sonda 2 morre pela água formada na reação catalítica a sonda 2 sofre muito com a umidade que se forma quando catalisa os gases por isso que tem uma incidência hoje maior de sonda 2 do que sonda 1 exatamente que a sonda 2 é a pós-catalizadora vamos lá vamos acelerar um pouco vamos ver você já viu acelerou já muda completamente o resultado tá vendo aqui ele cortou cortou o tempo de injeção e esse catalisador está chorando mesmo acho que ele perdeu tá na beira do abismo eu vou falar um pouco sem precisão Flávio eu não lembro direito a informação que me foi passada mas o catalisador era a informação que eu me lembro de cabeça era que era pra trocar cada 100 mil o primeiro era 100 mil e depois do primeiro o tempo de troca é substituído por não lembro se era 80 ou era 40 cada 40 então o catalisador não é eterno chega uma hora que ele vai saturar nada é eterno nada é eterno tirando eu vou ser eterno se você quiser eu vou fazer a estátua de mim mesmo em pedra é infelizmente como eu estava acabando de falar a gente vai ter que dar uma notícia triste aqui pro cliente que esse carro aqui ele provavelmente vai acender a luz e injeção de novo tá ele não vai ter o problema mais de não pegar que ele chegou aqui sem funcionar chegou de guincho mas ele provavelmente vai acender a luz e injeção aqui vai identificar pra gente aqui um defeito no catalisador vou salientar uma coisa então galera a gente sabe que a segunda zona não está com defeito porque ela está trabalhando igual a primeira ou seja o mesmo gás que está entrando antes do catalisador é o mesmo gás que está saindo depois do catalisador por isso que ele está lendo a mesma quantidade de oxigênio dos dois lados ou seja o catalisador não está catalisando o interessante que a gente funcionou o carro antes ele teve o dog depois que sentou ele mostrou a segunda com o linear sim mas é em função da primeira então porque a primeira estava zoada exatamente ele deve ter feito uma estimativa ele virtualizou o sinal alguma coisa assim exatamente então está aí então gente catalisador morto o sinal não poderia ser igual nas duas sondas bacana o que foi aí você ainda não terminou o que é isso aí isso aqui a gente salvou aquela imagem que a gente tinha lá dos sinais das sondas que foi guardado aqui no nosso banco de dados se um dia o cliente vier ou não sei o que reclamar alguma coisa não isso aqui já é o que tinha acontecido a gente tem ah então você pode imprimir isso aí dá para ele como um documento de diagnóstico tem a pessoa ali em cima tem aqui mostra para a galera como você coletou isso aí então aqui aparece o nome da firma nosso nome aliás em baixo as funções aqui a gente poderia ter colocado aqui a metragem no carro um cosital né e daí a gente tem aqui ó que foi apagada a memória de erros né e no caso valores reais seriam né valores reais aqui é o gráfico da sombra mas mostra para a galera como você captou essa imagem volta lá nas leituras lá qual o botão que você apertou para isso aí rolar pode fechar isso aí tá então eu estou aqui tá aqui ok eu ponho aqui em mostra com o dedo lá para a galera ver primeiro guarda aqui certo e ele já faz um print disso daí e você consegue buscar lá ele já pintou aqui aí você vem aqui protocolos a gente clicou aqui em cima vem protocolos ok pré visualização em todos os casos você aperta o botão guardar vão ficando ali essas informações tá ficando aqui e tá lá o desenho lá da modo gráfico lá fantástico detalhezinho chocante porque às vezes esse carro já tá lá no pátio o cliente já é seis horas da tarde pediu pra deixar lá fora você vai ligar o equipamento todo de novo pra provar pra ele que existe anomalia não você já salvou no computador isso você pode consultar daqui dez anos vai estar ali sim isso aqui é um documento e a gente pode mostrar essa imagem aqui e por aqui a gente pode mostrar pro cliente assim esse carro vai acender a luz você vai ter que trocar o catalisador aí na frente não é que eu quero que aconteça vai acontecer a gente tá prevendo aí o futuro não é o boca né é exato